final, e Getty Real por dentro, manda na carreira, trazendo vantagem de meio corpo, corpo inteiro, Cacciatore e Interdicton, enquanto isso, Montrose tenta se recompor pelo lado de fora, e o Gigolo vem mais aberto, e o Ciclo Fosfamidi ganha terreno lá por dentro, Interdicton toma na segunda, vem atrás com Ciclo Fosfamidi, no Getty Real, vão passando pelo 150, Ciclo Fosfamidi vai dominando a carreira, tira vantagem, cabeça, pescoço, meio corpo, Interdicton pelo lado de fora, tomou a segunda, Interdicton vai atacar, Ciclo Fosfamidi, Interdicton cruza a faixa final, depois Getty Real Backpack. Está aí o resultado do páreo de número 8, uma vitória de Ciclo Fosfamidi.